Estou perdido e louco de amor por você Na verdade só você não vê Estou decidido a te procurar Pra falar tudo que eu sinto quando eu te encontrar Necessito tanto de tê-la comigo Quero te amar, te namorar e ficar contigo Estou decidido a falar com você E o que eu mais quero nesse momento é estar com você Espero tanto por esse momento Espero tanto por esse momento Espero tanto por esse momento Estou perdido e louco de amor por você Na verdade só você não vê Estou decidido a te procurar Pra falar tudo que eu sinto quando eu te encontrar Necessito tanto de tê-la comigo Quero te amar, te namorar e ficar contigo Estou decidido a falar com você E o que eu mais quero nesse momento é estar com você Espero tanto por esse momento Espero tanto ter esse momento Música Menção e companhia A primeira vez que eu te vi Foi tão forte que eu senti Que o meu coração acelerou E você ficou parada sem dizer nada Ficou sem jeito e encabulada Quando percebeu que eu te olhava Olha amor, foi assim tão de repente Mas eu fiquei tão contente Que o amor aflorou Quando você abriu seu coração Eu vi que tinha razão E que foi culpa do amor É o amor, foi tudo culpa do amor Foi o amor que me fez agir assim Só eu sei o que eu senti Quando você me aceitou Foi o amor, foi o amor Foi tudo culpa do amor É o amor, é o amor É o amor, é o amor Foi tudo culpa do amor Foi tudo culpa do amor A primeira vez que eu te vi Foi tão forte, foi tudo culpa do amor E você ficou parada sem dizer nada Ficou sem jeito e encabulada Quando percebeu que eu te olhava Olha amor, foi assim tão de repente Olha amor, foi assim tão de repente Foi o amor, foi o amor Foi o amor, foi o amor Foi o amor que me fez agir assim Foi o amor que me fez agir assim Só eu sei o que eu senti Quando você me aceitou Foi o amor, foi o amor Foi o amor, foi tudo culpa do amor É o amor, é amor Foi tudo culpa do amor Foi o amor, foi o amor Foi o amor, foi o amor Foi o amor Foi o amor Eu arrumei uma gata E com ela eu saí Aí chegou na hora exata Ela era um travesti Abafo o caso Abafo o caso Morreu aqui Abafo o caso Se não vai sobrar pra mim Abafo o caso Morreu aqui Abafo o caso Se não fica ruim pra mim Eu arrumei uma morena Pois igual eu nunca vi Eu levei ela pra cama E o trem não quis subir Abafo o caso Abafo o caso Morreu aqui Abafo o caso Se não vai sobrar pra mim Abafo o caso Morreu aqui Abafo o caso Se não fica ruim pra mim Minha mulher engravidou Eu fiquei todo alegre Quando a criança chegou Era a cara do vizinho Abafo o caso Abafo o caso Morreu aqui Abafo o caso Se não vai sobrar pra mim Abafo o caso Morreu aqui Abafo o caso Se não fica ruim pra mim Abafo o caso Eu cheguei de madrugada Pisando devagarinho A mulher tava acordada E desceu o pau em mim Abafo o caso Abafo o caso Morreu aqui Abafo o caso Se não vai sobrar pra mim Abafo o caso Abafo o caso Morreu aqui Abafo o caso Se não fica ruim pra mim Mesão e companhia Mesão e companhia Nós é bonifarra Nós é bonifarra E só anda na muvuca Aonde a gente chega As mulher fica maluca Nós é bonifar E só anda na muvuca Aonde a gente chega As mulher fica maluca E nós é bonifarra E nós é bonifarra Só anda na muvuca Aonde a gente chega A mulher fica maluca Toca guitarrista Toca sem parar Toca essa guitarra Que a lourinha quer dançar Toca guitarrista Toca sem parar Toca essa guitarra Que a lourinha quer dançar Mas é bonifarra E só anda na muvuca Aonde a gente chega As mulher fica maluca Mas é bonifarra E só anda na muvuca Aonde a gente chega As mulher fica maluca Mas é bonifarra E só anda na muvuca Aonde a gente chega As mulher fica maluca E nós é bonifarra E só anda na muvuca Aonde a gente chega As mulher fica maluca Toca seu faneiro Toca sem parar Toca essa cal皆 Que a lourinha quer dançar Toca seu faneiro Toca sem parar Toca essa cal皆 Que a lourinha quer dançar Nós é bonifarra e só anda na muvuca Aonde a gente chega as mulher ficam malucas Toca esse teclado, toca sem parar Toca com o radista que a galera quer dançar Nós é bonifarra e só anda na muvuca Aonde a gente chega as mulher ficam malucas Nós é bonifarra e só anda na muvuca Aonde a gente chega as mulher ficam malucas Nós é bonifarra e só anda na muvuca Aonde a gente chega as mulher ficam malucas Nós é bonifarra e só anda na muvuca Aonde a gente chega as mulher ficam malucas Aonde a gente chega as mulheres ficam malucas Aonde a gente chega as mulheres ficam malucas Música Faz tanto tempo que você se foi, seu cheiro ainda está na minha roupa Marca de amor ficou por toda casa, seu beijo ainda está na minha boca Faz tanto tempo que você se foi, eu esqueci de esquecer você Desculpe se te peguei de surpresa, amor eu só liguei pra te dizer É complicado viver sem você É uma tortura que não tem mais fim Olho pro céu e não me reconheço Está faltando um pedaço de mim Volta pra mim Vem matar essa saudade que está me matando Tô carente precisando desse amor cigano Deixa acampar na tenda do teu coração Volta pra mim Estou preso no passado da nossa paixão Condenado a morrer de dor e solidão Deixa acampar na tenda do teu coração É complicado viver sem você É uma tortura que não tem mais fim É uma tortura que não tem mais fim Olho pro céu e não me reconheço Está faltando um pedaço de mim Volta pra mim Vem matar essa saudade que está me matando Tô carente precisando desse amor cigano Deixa acampar na tenda do teu coração Volta pra mim Estou preso no passado da nossa paixão Condenado a morrer de dor e solidão Deixa acampar na tenda do teu coração Deixa acampar na tenda do teu coração Vem minha gente Vem pra cá dançar forró Conezão e companhia Que o forró fica melhor Hoje é festa, é alegria E ninguém vai ficar parado Hoje eu quero ver Todo mundo apaixonado É dois pra lá, dois pra cá O chão vai levantar pó Vem minha gente Vem pra cá dançar forró O sanfoneiro tá feliz E o forró não tem hora pra parar Vem dançar forró Vem fritar Vem para cá dançar forró O sanfoneiro tá feliz E o forró não tem hora pra parar Vem dançar forró Vem voar Vem minha gente Vem minha gente, vem pra cá dançar forró Com lesão e companhia que o forró fica melhor Hoje é festa, é alegria e ninguém vai ficar parado Hoje eu quero ver todo mundo apaixonado É dois pra lá, dois pra cá, o chão vai levantar pó Vem minha gente, vem pra cá dançar forró O sanfoneiro tá feliz e o forró não tem hora pra parar Vem dançar forró até o dia clarear É dois pra lá, dois pra cá, o chão vai levantar pó Vem minha gente, vem pra cá dançar forró O sanfoneiro tá feliz e o forró não tem hora pra parar Vem dançar forró até o dia clarear Vem dançar forró até o dia clarear Eu troco minha mulher por uma televisão Negócio é negócio, se você se arrepender não aceito devolução Eu troco minha mulher por uma televisão Negócio é negócio, se você se arrepender não aceito devolução Porque ela não tem controle, vive só fora do ar Essa mulher é uma parada de dia, ela não faz nada de noite, quer descansar E quando eu chego em casa tarde, ela aprontou a novela Já perdi minha família, meus parentes, meus amigos, foi tudo por causa dela Eu troco minha mulher por uma televisão Negócio é negócio, se você se arrepender não aceito devolução Eu troco minha mulher por uma televisão Negócio é negócio, se você se arrepender não aceito devolução Eu troco minha mulher por uma televisão Negócio é negócio, se você se arrepender não aceito devolução Negócio é negócio, se você se arrepender não aceito devolução Eu troco minha mulher por uma televisão Negócio é negócio, se você se arrepender não aceito devolução Porque ela não tem controle, vive só fora do ar Essa mulher é uma parada de dia, ela não faz nada de noite, quer descansar E quando eu chego em casa tarde, ela aprontou a novela Já perdi minha família, meus parentes, meus amigos, foi tudo por causa dela Eu troco minha mulher por uma televisão Negócio é negócio, se você se arrepender não aceito devolução Eu troco minha mulher por uma televisão Negócio é negócio, se você se arrepender não aceito devolução Negócio é o tom da televisão Negócio é negócio, se você se arrepender não aceito devolução Negócio é algo, me desespero que você se arrepender não aceito, quer descansar Mesão e Companhia Um dia desse Joaquins eu fui lá em casa Chegou contando história e foi aquela discussão Ele dizia que era meu irmão de leite Eu xinguei ele, fiquei bravo e foi aquela confusão E fui um pega dentro do quintal Eu com facão, ele com pau, quase começou a briga Ele dizia deixa disso meu irmão Logo depois que eu nasci você estava na barriga Ele dizia deixa disso meu irmão Logo depois que eu nasci você estava na barriga Joaquinzão é meu irmão de leite eu não sabia Eu mamei na mãe dele e ele mamou na minha Joaquinzão é meu irmão de leite eu não sabia Eu mamei na mãe dele e ele mamou na minha Joaquinzão é meu irmão de leite eu não sabia Eu mamei na mãe dele e ele mamou na minha Joaquinzão é meu irmão e aí eu não sabia Que eu mamei na mãe dele e ele mamou na minha Um dia desse Joaquinzão foi lá em casa Chegou contando história e foi aquela discussão Ele dizia que era meu irmão de leite Eu xinguei ele e fiquei bravo e foi aquela confusão E foi um pega dentro do quintal Eu com pacão, ele com pau, quase começou a briga Ele dizia, deixa disso meu irmão Logo depois que eu nasci você estava na barriga E ele dizia, deixa disso meu irmão Logo depois que eu nasci você estava na barriga Joaquinzão é meu irmão e leite eu não sabia Eu mamei na mãe dele e ele mamou na minha Joaquinzão é meu irmão e leite eu não sabia Que eu mamei na mãe dele e ele mamou na minha Joaquinzão é meu irmão e leite eu não sabia Joaquinzão é meu irmão e leite eu não sabia No dia a dia da vida da gente Tanta coisa acontece e é normal Coisa bonita, coisa esquisita Coisa do bem e coisa do mal E a galera fofoqueira tá olhando com sua língua coçando Querendo meter o... Minha vizinha gente boa, muito boa Marido dela cabra, macho e tupetudo Ele se acha gostosão, garanhão Ele é o bom, só ele sabe de tudo Se ele viaja a mulher dele faz a festa Enfeitando a sua testa Esse cara é o... Não vou falar, não vou falar Eu tô sabendo, mas não vou falar Não vou falar, não vou falar Eu sei de tudo, mas não vou falar Não vou falar, não vou falar Eu tô sabendo, mas não vou falar Não vou falar, não vou falar Eu sei de tudo, mas não vou falar De um amigo, boa, pinta demais Mulher bonita, quer ficar ao seu lado O cabra tem, pinta de garanhão Ficar no meio, olhando desconfiado Mas a galera sabe bem o que ele faz Gosta de andar pra trás Esse cara é o... Não vou falar, não vou falar Eu tô sabendo, mas não vou falar Não vou falar, não vou falar Eu sei de tudo, mas não vou falar Não vou falar, não vou falar Eu tô sabendo, mas não vou falar Não vou falar, não vou falar Eu sei de tudo, mas não vou falar Tinha uma mulher com um menino na rua Xingava ele de moleque sem vergonha Sou mulher direita, mãe de cinco filhos Você me respeita ou você apanha Diz o menino a sua cara não cai Cada filho tem um pai E você é uma... Não vou falar, não vou falar Eu tô sabendo, mas não vou falar Não vou falar, não vou falar Eu sei de tudo, mas não vou falar Não vou falar, não vou falar Eu tô sabendo, mas não vou falar Não vou falar, não vou falar Eu sei de tudo, mas não vou falar Essa galera bonita que eu amo Sorrindo e cantando comigo se divertiu Tá no sucesso de Nezão em companhia Participou da brincadeira e aplaudiu E se alguém não gostou pode apelar Pode até... Não vou falar, não vou falar Eu tô sabendo, mas não vou falar Não vou falar, não vou falar Eu sei de tudo, mas não vou falar Não vou falar, não vou falar Eu tô sabendo, mas não vou falar Não vou falar, não vou falar Eu sei de tudo, mas não vou falar Música Mesão e companhia Ela se escondeu e mandou dizer Que tinha saído e que não queria ficar comigo Não acreditei, mas não vou insistir Se ela fez assim, não está magoada, não está afim O que será que não me atendeu? Será que o que está agindo assim? Eu só queria dizer que não te esqueci, meu amor é teu Estou a te esperar, venha pros meus braços, pelo amor de Deus Ou então me diga que já não me quer e que me esqueceu Que eu vou desistir e andar por aí nesse mundão de Deus Música O que será que não me atendeu? Será que o que está agindo assim? Eu só queria dizer que não te esqueci, meu amor é teu Estou a te esperar, venha por favor para os braços meus Ou então me diga que já não me quer e que me esqueceu Que eu vou desistir e andar por aí nesse mundão de Deus Música Eu só queria dizer que não te esqueci, meu amor é teu Estou a te esperar, venha por favor para os braços meus Ou então me diga que já não me quer e que me esqueceu Que eu vou desistir e andar por aí nesse mundão de Deus Música 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 Eu não consigo viver mais sozinho, eu não consigo viver sem você Me acostumei com seus carinhos e com a minha razão de viver Você é como um raio de sol, é minha noite de luar Sou dominado pelos seus encantos, me desmancho todo pelo seu olhar Sou dominado pelos seus encantos, me desmancho todo pelo seu olhar É muito bom, é bom demais sentir os seus carinhos Eu quase enlouqueço quando amanheço na cama sozinho Venha sem demora, vem minha querida enxugar meus prantos Vem dar atenção a esse meu coração que te ama tanto Eu não consigo viver mais sozinho, eu não consigo viver sem você Me acostumei com seus carinho, me acostumei com seus carinhos e com a minha razão de viver Você é como um raio de sol, é minha noite de luar Sou dominado pelos seus encantos, me desmancho todo pelo seu olhar Sou dominado pelos seus encantos, me desmancho todo pelo seu olhar É muito bom, é bom demais sentir os seus carinhos Eu quase enlouqueço quando amanheço na cama sozinho Venha sem demora, vem minha querida enxugar meus prantos Vem dar atenção a esse meu coração que te ama tanto É muito bom, é muito bom, é bom demais sentir os seus carinhos É muito bom, é bom demais sentir os seus carinhos Eu quase enlouqueço quando amanheço na cama sozinho Venha sem demora, vem minha querida enxugar meus prantos Vem dar atenção a esse meu coração que te ama tanto Música 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 Me ame como eu te amei assim Dá beijinho pra mim, dá beijinho Eu juro você é tudo pra mim Sei que errei demais, dá beijinho Dá beijinho pra mim, dá beijinho pra mim Amar como eu te amei, ninguém vai te amar Eu sei que eu errei, mas pra sempre vou te amar Me ame como eu te amar Me ame como eu te amei assim Me ame como eu te amei assim Me ame como eu te amei assim Dá beijinho pra mim, dá beijinho Eu juro você é tudo pra mim Sei que errei demais, dá beijinho Dá beijinho pra mim Dá beijinho pra mim Dá beijinho pra mim Música Me ame como eu te amei Me ame como eu te amei assim Dá beijinho pra mim, dá beijinho Eu juro você é tudo pra mim Sei que errei demais, dá beijinho Dá beijinho pra mim, dá beijinho pra mim Amar como eu te amei, ninguém vai te amar Eu sei que eu errei, mas pra sempre vou te amar Me ame como eu te amei assim Me ame como eu te amei assim Me ame como eu te amei assim Dá beijinho pra mim, dá beijinho Dá beijinho Eu juro você é tudo pra mim Sei que errei demais, dá beijinho Dá beijinho pra mim, dá beijinho pra mim Música 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 Onde está você? Por que não liga mais em mim? Onde está você? Porque eu vou te amei Preciso de você aqui Só você não vem O quanto eu te amo Não estou reclamando Só me declarando Te amo Não estou reclamando Só me declarando É você que eu amo Música Quando a saudade vem Choro e te chamo Pois é você que eu amo, é você que eu amo Saiba que eu te quero e nunca me engano É você que eu amo, é você que eu amo Quando a saudade vem choro e te chamo Pois é você que eu amo, é você que eu amo Saiba que eu te quero e nunca me engano É você que eu amo, é você que eu amo É você que eu amo, é você que eu amo Onde está você? Por que não liga mais em mim? Onde está você? Preciso de você aqui Só você não vem O quanto eu te amo Não estou reclamando, só me declarando Eu te amo, te amo Não estou reclamando, só me declarando É você que eu amo Quando a saudade vem choro e te chamo Pois é você que eu amo, é você que eu amo Saiba que eu te quero e nunca me engano É você que eu amo, é você que eu amo Quando a saudade vem choro e te chamo Pois é você que eu amo, é você que eu amo Saiba que eu te quero e nunca me engano É você que eu amo, é você que eu amo É você que eu amo, é você que eu amo É você que eu amo, é você que eu amo Ah se ela voltasse, outra vez comigo Eu daria tanto amor, não brigava mais contigo Ah se ela voltasse, ser minha novamente Eu daria tanto amor, ia ser diferente Eu daria tanto amor, não brigava mais contigo Ah se ela voltasse, ser minha novamente Eu daria tanto amor, ia ser diferente Eu agora estou vivendo a falta que ela me faz Coração, tá doendo, tô sofrendo demais Agora estou vivendo a falta que ela me faz Coração, tá doendo, tô sofrendo demais Coração, tá doendo, tô sofrendo demais Coração, tá doendo, tô sofrendo demais Não brigava mais contigo Coração, tá doendo, tô sofrendo demais Pra você que eu amo, é você que eu amo Ia ser diferente Eu agora estou vivendo a falta que ela me faz Coração tá doendo, tô sofrendo demais Agora estou vivendo a falta que ela me faz Coração tá doendo, tô sofrendo demais Ah, se ela voltasse outra vez comigo Eu daria tanto amor, não brigava mais contigo Ah, se ela voltasse ser minha novamente Eu daria tanto amor, ia ser diferente Menção e Companhia Bota a cara na janela só pra ver quem tá chegando Tem barulho na cancela, tem saudade arrodeando Tem vento de alegria, soprando daqui pra lá Abre os braços meu amor, tô chegando pra te amar Vou cair em peito sereno no teu corpo madrugada Quero beijar a sua boca, minha linda, minha amada Quero dormir nos seus braços e acordar com teu sorriso Essa noite eu vou dormir outra vez no paraíso Bota a cara na janela só pra ver quem tá chegando Tem barulho na cancela, tem saudade arrodeando Tem vento de alegria, soprando daqui pra lá Abre os braços meu amor, tô chegando pra te amar Vou cair em peito sereno no teu corpo madrugada Quero beijar a sua boca, minha linda, minha amada Quero dormir nos seus braços e acordar com teu sorriso Essa noite eu vou dormir outra vez no paraíso Música 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 Você bem sabe quem eu sou, pra onde vou Onde estou, com quem estou Sabe os meus segredos Sempre fui um grande amigo seu Mas os desejos meus, é bem maior que eu Música Seu amigo não posso mais ser Pois mudou os sentimentos que tenho por você Música Não quero estar fingindo Não dá mais para esconder Estou apaixonado por você Você bem sabe quem eu sou, pra onde vou Onde estou, com quem estou Sabe os meus segredos Sabe os meus segredos Sempre fui um grande amigo seu Mas os desejos meus, é bem maior que eu Música Seu amigo não posso mais ser Pois mudou os sentimentos que tenho por você Música Sou bem mais que um amigo Não quero estar fingindo Não quero estar fingindo Não quero estar fingindo Não quero estar fingindo Eu estou apaixonado por você Sou bem mais que um amigo Não quero estar fingindo Não quero estar fingindo Não quero estar fingindo Não dá mais para esconder Não dá mais para esconder Estou apaixonado por você Música 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 Música